Diretamente Barone, love punk Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme não Já chega deixando mais um vídeo pro canal do Barca aí Certo, meus parceiros? Já chega deixando o like Comentando e compartilhando esse vídeo De Isma, certo, meus parceiros? Aê, hoje nós vai colar lá pra avenida Como é o nome? Paulista Avenida Paulista Entendeu, meu parceiro? Entendeu, jovem? Vamos de imagem Esqueça tudo Aquele jeito que nós acompanha Tomara que nós trombo as daime Pra nós beijar na boca É uma coisa que eu amo, é É beijar na boca A tropa do barraco vai estar presente Acompanha lá Manda nos comentários Pra eles não ir embora amanhã, não Eu não vou deixar vocês ir embora amanhã, não Eu vou esconder suas malas, então Vocês vão ficar preocupadão Vocês não vão embora, então Família, só pra deixar avisado A gente só não vai Dependendo do comentário aí, entendeu? Vai ficar fita Entendeu? Já comenta aí, entendeu? Que é o casal magnato Então não esquece de curtir bastante Tá ligado Não esquece de curtir bastante Comentar bastante Deixar Likezada Likezada Compartilha demais Se inscreve no canal E ativa o sininho Esqueça tudo E vambora Quando a gente vai chegando lá Eu gravo tudo pra vocês E vambora 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 E seu ciúme DJ Gui de novo Ah, faltou, né? Pô, deixou não embora Que trampinha DJ Gui de novo DJ Gui de novo É lá, meus parceiros Chegando lá e gravando tudo pra vocês Vamos de marcha Daquele jeito Tô toda plastificada Isso daqui É uma lipo Que eu fiz aqui Daqui Eu fiz uma lipo Aqui na lipo Eu fiz uma plástica também Como que chama aquela plástica Que é de vado? Hino 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 Aí fiz buchetamia aqui Buchetamia Tudo que eu fiz Nada é natural Entendeu? Eu sou bonita pra caramba Tudo é comprada Eu que comprei Ah Exato tudo Aí meu parceiro Se interessou em você Sai fora O que você acha? Ele é gato pra caramba, meu Ele é gato pra caramba, meu Mas ele não tá querendo Você não tá querendo Você tá fechando até agora, pai Você chamou o cara Calcelinho, calcelinho Calcelinho pro vídeo Calcelinho pro vídeo Vocês falam mal de gays nesse canal? Jamais, nunca Vocês falam mal de gays Se for, eu vou barra cá, hein Jamais Eu vou chamar o Lula pra vocês Porque eu fiz o L Você fez o L? Você fez o L também? Todo mundo aqui Então faz o L aqui Faz o L Tudo que eu tenho eu comprei É isso mesmo A gente marcha Aquele jeito Nem diz Olá, machê Obrigada Aí, Clóvis Moscou, hein B.O. Você já ganhou no B.O. Pim, né Mas vai sair aqui Um milhão de seguidores Barraco do Barone Barraco do Barone É, se você pisa Você vai achar em todas Se eu procurar lá Vai ter eu Vai ter você Vai aparecer você Até amanhã vai ter você lá Porque a gente filmar hoje Pra poder postar amanhã É, né Dita certinho e posta Se você for uma pendrive Ele for uma pendrive, gente Não pode O pendrive, ele fica Faz mal Ihhh Vocês também fumam pendrive, não? Eu fumo uma pendrive O pendrive faz mal pro pulmão Pro coração Então vai ser o fumar tabaco É, é melhor fumar tabaco Que vem do natural Mas tem que ser orgânico Tem que cobrar orgânico A gente tem que cobrar as coisas orgânicas Que vem da terra Aqui em São Paulo Porque não tem coisa orgânica A gente tem que cobrar as coisas Só tem coisa do Dietê Só tem coisa do Dietê Olha ali como é que tá o pulmão dele Tá tossindo Vira essa câmera do lado da vista Pra ver como é que tá tossindo o pulmão dele É, viu? Isso daí é de tanto fumar pra pendrive Não pode falar pendrive E você dá uns traguinho também? Eu não fumo pendrive Não? Vocês tem umas coisas mais orgânicas Assim, mais veganas? Tem? É Aí eu já não pode mais filmar É, já não pode filmar, né? Já não pode mais Porque vocês sabem Obrigado, hein, Clópe? Tá ligado E é bonita Ele que falou que é um selinho seu O Clópe, Clópe Vocês estão zoando gays Jamais Eu vou falar com vocês Vocês são homofóbicos Nunca Para de seguir esse canal aí Como é que chama o canal? João Freitas João Freitas Para de seguir o canal João Freitas Vocês são homofóbicos Mentira, jamais Mentira, não fica, não Porque vocês estão com a bandeira trans Aqui Não, trans não Eu sou bissexual Ai, bi, desculpa É porque é tanta sigla Tem que pesquisar no Google Pesquisa no Google Também sou bissexual Bissexual, eu pego os dois Étero, é que pega só Oxi Mas o meu nome também é Não, ele é hétero Eu pego o muhete Eu pego o muhete Se liga, rapaz Agora você falou as ideias Eu sou hétero Eu abajo Ah, nada Eu abajo Eu abajo Eu abajo Eu abajo Eu abajo Obrigado Você pode ver o que ele falou? Eu sou Eu também sou bisse Você também é? Não, ele é bisse Você falou que é agora Não, eu sou hétero sexual Sou muito bem casado com a minha mulher Entendeu, parceira? Agora eu sou hétero Porque quem tá é nóis Falou, truta? Mas você viu o lugar que nóis tá? Vocês falaram outro nome Vou falar que o canal O outro O outro canal Que era uma pobre John Kebber show John Kebber show Ah, mas é o John Kleber É o John Kleber que faz o teste do DNA lá na RGV, mano Ele também é homofóbico Mas vocês também são Não, somos não O Maroni também é homofóbico As vezes Nunca Eu sou homofóbico Eu vou te explicar Se ela tem um amigo gay Eu nunca te respeitei Ela é bissexual E mesmo assim A blusa dela é bissexual Se a dela é bissexual Homem é o que? É trânsito É trânsito A blusa Mas eu falei que eu sou bissexual Ah, então tá bom Apoia a calça Apoia a calça Então é 12 Entendeu? É isso aí De 12 nós é 13, pai Nós é 13, entendeu? Faz o L Melhor que 17 Mas 12 é carioca É 17 também Eu sei Mas eles são homofóbico É nóis Tchau, cuidado Vocês parceram Obrigado É nóis Não dá Entendeu, minha família É mais ou menos assim Entendeu? Calma aí Barrago do Maroni Barrago do Maroni Mas o que aconteceu? Isso daqui falou que era o que? Bicão 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 E ele falou que você era gatinho Você ia catar o cara Clope Porque no cara ele te falou assim Clope É isso, meus parceiros Vamos de marcha Do nada Pra mim Eu não sabia que Esse lugar Tipo assim Que era Bicão Bicão Um encontro Um encontro De Vai lá O pedó Esse cara é um pedó Ah, aquele ali tem certeza Vai lá Por quê? Mas é podre Gente, mas eu tô assim Eu tô abismado que eu vi um casal hétero aqui na Paulista Quem aqui é o hétero? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Você não tem cara Você é louco, meu querido Aqui eu mate só as boas De onde você é? Eu acho que ele tá mentindo pra ele Se liga Eu só mate só as boas, só as mulheres Fala de novo Seu nome Repelha Júlia Júlia, você é muito bonita Qual que é o seu nome? Qual? Perdoa Não, perdoa O restante é a Júlia Tá bom, peraí, calma Mas vamos fazer o teste Vamos começar pelos testes Fala Tem troco Olha, amanhã eu fui demitido Tem troco Ah, chiclete Chiclete Tá bom Pirulito Chupo Não, eu vou Mas maria com a nós Oi? Maria com a nós Não, aqui vai ser nunca no YouTube Se eu fizer a barraca do banco, você vai achar Ah, eu tô Entendeu no YouTube também RedTube Estragando RedTube, aí você inventa o Red Você muda o You De você Você Isso E vocês é casal? Não Não, é amigo? Não Filho, se a gente fosse casado era porrada todo dia É verdade Mano, mas casal hétero aqui na Paulista? Estranho, né? Vocês dois estão desdoando o ambiente Vai embora! Mentira, a gente é paulistano, tá? Vocês estão mudando o ambiente Aqui é lugar das quem? Bolsonaro Tira essas héteras aqui Aí ele vai tirar todo mundo Aí ele vai tirar todo mundo Bolsonaro? Então tchau, beijo Tchau, fica com Deus, tá bom? Da hora, valeu Do nada E você lá confirmando as ideias de pirulito Eu confio do nada Chupa Não pode ser falado Não, eu não falei, é chupa Você quase falou Pode pro reto Família Então quer dizer que o Klopp chupa pirulito É, tô sem cara de cima é piruleta, né? Deixa eu compro o navio do lado do barracão É não, meus parceiros Pode te abraçar Barone, love, fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no de assalto, chume nóis, louco